Olá amigos, eu sou o doutor Marcelo Floriano, médico cardiologista, geriatra, especialista em saúde mental e sexualidade humana. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o cannabidiol e o THC, que são frações ativas, extraídas da cannabis sativa e que hoje, através de mecanismos industriais, nós temos a produção de uma medicação adquirida nas farmácias, inclusive aqui no Brasil, na rede farmacêutica, nós podemos adquirir esse produto. E que vai tratar uma série de doenças. Felizmente, com as pesquisas, se chegou ao consenso de que várias situações clínicas poderiam ser moldadas e melhoradas a partir do uso dessa substância. A medicação, então, passou a ser prescrita na área médica para esses tratamentos e, felizmente, hoje disponível nos nossos consultórios para que os pacientes se valham para que tenham um resultado final de melhora nas suas doenças. O sistema que esse medicamento age, chama-se sistema endocannabinoide, que é um sistema de regulação de vários órgãos do nosso corpo. Através desse sistema, alguns receptores existentes em vários órgãos acabam tendo a sua modulação através do uso de substância e, no caso, cada medião pode ser usado como, realmente, um modulador desse sistema. Através de pesquisas, trabalhos científicos mundiais, se chegou à conclusão de que a prescrição desse produto acabaria realmente resolvendo algumas lacunas, algumas dificuldades que nós tínhamos em tratamentos anteriores para várias doenças. Algumas delas, doenças neurológicas, inclusive infantis, como é o caso da epilepsia, a síndrome de Asperger, autismo, algumas doenças de histonias neurológicas, doenças psiquiátricas, doenças reumatológicas, doenças cardiológicas e, assim por diante, nós acabamos tendo uso desse produto também para a modulação de outras doenças. Felizmente, essa medicação, então, hoje era um produto farmacêutico, possível de ser adquirido nas farmácias comuns e, óbvio que a nossa prática clínica acaba tendo um resultado melhor para os pacientes, inclusive na redução de outros medicamentos. Então, além da melhoria da situação clínica do paciente, há uma diminuição na polifarmácia, ou seja, no número grande de medicamentos que o paciente anteriormente usava. Então, eu falei um pouquinho para vocês sobre essa situação nova que vai beneficiar muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e que já realmente se tornou uma grande expectativa e um grande sucesso mundial no seu uso. Então, eu falarei mais nos próximos programas sobre isso e, caso vocês tenham dúvidas, podem solicitar perguntas para nós através desse programa e nós resolveremos através de novas apresentações ou mesmo algum tema mais específico que formos tendo acesso através das pesquisas e dos trabalhos. Um abraço a todos.